Alô, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado por terem vindo. A gente vai falar um pouco aqui como é que nossas empresas podem sobreviver a esse século que nós estamos começando a viver. Quem aqui é CEO, CTO, CFO de startup? Vários, né? Já perceberam que a startup começa já com CEO, né? Tem CEO, CTO, CFO. Não tem mais nada. Embaixo tem o C-level, todo montado. Mas vamos lá. Primeiro vamos me apresentar. Meu nome é Paulo Rogério Foina. Eu sou físico, ninguém é perfeito, mas tem aí uma carreira grande na área de computação, ciência da computação. Então, eu fiz um monte de coisas na vida. Comecei sendo rip. Naquela época eu tinha cabelo e era grande. E fiz mestrado, doutorado, pós-doutoramento, professor universitário, empresário, fui bailarino clássico, bailarino de dança flamenca agora. Pode ver, não dá mais para ser bailarino clássico, não tem mais jeito. Então, levantar uma bailarina, eu desmonto. Minha coluna vai para o espaço. Então, e sou um motociclista. É que eu acho que as duas coisas que eu faço bem na vida, acho que faço bem é dar aula, gosto e andar de moto. Então, é só para ver que eu já passei por tudo. Fui empresário, fui presidente de empresa, fui executivo, tenho minha própria empresa, tenho uma empresa pequena desde 86, o que é um mérito, né? Empresa que sobrevive mais que cinco anos no Brasil, é um caso raro. Então, eu tenho aí uma experiência larga para poder passar para vocês, como a gente faz, como a gente deve fazer para que nossas empresas consigam sobreviver por mais tempo. O que faz uma startup ser legal? Uma empresa que está nascendo, por que ela é legal? É moda, né? É uma delícia, startup é uma maravilha. Por quê? Você mexe com inovação, ela é flexível, eu posso mudar o que eu quiser na hora que eu quiser, não tem nada, não tem nada me segurando, não tem histórico, não tem o conselho de administração, não tem o conselho curador, não tem nada. Tenho toda a liberdade para fazer o que eu quero. Isso faz a startup ser legal. Motiva a gente a começar e dá aquele gás, né? Para a gente tocar para frente. O que ela é? Ela é uma semente de uma coisa nova, de uma coisa que pode estourar a boca do balão, pode ficar muito grande, pode ficar, poxa, maravilhosa a gente ver, de fato, a gente poder ficar rico. Que é o que a gente quer, né? A gente não abre startup para ficar pobre, a gente abre para ficar rico. E é bom. Mas ela pode também, ela vai se tornar grande, pode se tornar rígida, pode se tornar lenta e pode se tornar tradicional e chata. Então, gente, vocês já começaram com o C-Level, o nível gerencial, o nível executivo, é coisa de empresa antiga. Nós precisamos mudar formato de empresa, não é só produto ou modelo de negócio. Nós temos que inovar também na forma com que a gente organiza a empresa. O modelo tradicional de ter CEO, CTO, CFO, CEO, CTO, e dali embaixo o nível gerenciais e depois lida aquela hierarquia toda, isso é para a empresa antiga, empresa do século passado. A empresa moderna não pode ter isso, senão ela vai perder a agilidade, vai perder a flexibilidade, vai perder a capacidade de inovar e vai ser chata. Gente, nós vamos trabalhar em empresas? Nós trabalhamos em empresas 8, 12, 15 horas por dia. Na área de tecnologia tem uma lenda que a gente trabalha 8 horas por dia. Mentira. Você sabe a hora que entra, não sabe a hora que sai. Você passa mais tempo na tua empresa, com teus colegas, com teu chefe, do que você passa com a família. Então, tem que ser um lugar muito legal para trabalhar. E se for uma empresa de alta tecnologia, ou uma empresa de base tecnológica, uma empresa inovadora, uma empresa que trabalha com coisas que você não tem certeza se vai dar certo ou não, aí tem que ser mais legal ainda, porque o risco é muito grande. A pressão é muito grande. Os concorrentes teus são muito agressivos. Então tem que ser legal. Se não, não vale a pena. Manual de sobrevivência. Legal. Como é que eu faço, então, para a minha empresa durar vários anos? Continuando sendo legal. Sendo boa para se trabalhar. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que ser inovador. Tenho que ser flexível. Eu tenho que ser sustentável. O que é isso? O que são essas palavras? Se eu não tiver isso, e não for, além de tudo, socialmente responsável, minha empresa não tem futuro. Então vamos ver cada um deles. O que é propósito? Para que a tua empresa existe? Se ela assumir, alguém vai reclamar? Se nem reclamar, você não tem propósito, você não tem sustentabilidade, até comercial. Quer ver um exemplo? Não cortaram a verba das universidades, não é o papo do momento? Tem alguém preocupado com isso sem ser estudante e professor universitário? Não. Por quê? Porque o universitário passou os últimos 20 anos em greve, né? A gente está de costa para a sociedade. A gente não prestava serviço, não prestava conta, não falava o que fazia. E faz muita coisa. Só que não está bem aí. Na hora que corta o dinheiro, eu falo, não, mas eu faço. Agora, meu filho, a má fama chegou primeiro. Para que você serve? Para que a tua empresa serve? Qual o propósito dela? Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é obrigação, né? Porque senão você fecha aquilo e abre uma ONG. Você quer ganhar dinheiro? Você quer fazer o quê para a sociedade? Qual é o teu mote? Você quer ajudar a acabar com a fome? Resolver problemas de água? De crise hídrica? Melhorar a educação? Melhorar a saúde? Qual é o teu propósito? Não é um produto. O produto é como você vai realizar o propósito. Qual é o teu propósito? Tenha um propósito na tua mente. Tenha um propósito declarado para todo mundo. Todo mundo sabe o que você está fazendo. Todo mundo sabe para que lado você vai. O produto é acidente de percurso. A gente muda a qualquer hora. Eu dei uma consultoria para uma empresa de fabricante de persianas. Isso já temos oito anos. E eu perguntei, escuta, para que serve a empresa? A gente faz persiana. Está legal. Quando inventarem o vidro que muda de cor eletronicamente, o que você vai fazer com as persianas? Falei, é. Tem que fechar. O negócio dele não era persiana. Era fazer desenvolver, oferecer produtos que regulavam a luz no ambiente. O propósito dele é dar mais conforto para as pessoas. Persiana é um jeito. É um produto para fazer isso. Mas ele pode vender o vidro eletrônico, ele pode vender pano, cortina, o diabo. Que regule a luminosidade do ambiente. Então, descubra o propósito. É um propósito que move a tua empresa para o futuro, independente do produto. Se eu fosse uma empresa de táxi, eu estava ferrado com o Uber. Agora, se eu for uma empresa de mobilidade, eu posso até virar Uber. O produto, a forma com que eu entrego o meu propósito, pode mudar conforme a tecnologia vai estando disponível. Inovação. Eu. A empresa nasceu, porque você teve uma ideia genial. Seja produto, seja modelo de negócio. Isso fez a empresa nascer. Se você entrar nos meandros administrativos, tributário, você vai brigar com o que vai ser, fazer tua contabilidade, pagar teus impostos, apurar resultados, contratar pessoas. Você vai deixar de ser criativo. Continue fazendo o que você sabe fazer, o que levou a você a criar empresa. Foi criar coisas. Inventar coisas. Ser criativo. Continue fazendo isso. Isso é gostoso. Isso move a gente. Vocês já acordaram de madrugada com uma ideia boa na cabeça? A gente acorda de madrugada com uma ideia boa. Isso é legal. Agora acordar com um pesadelo é triste. É difícil voltar a dormir. Continue sonhando. Continue tendo boas ideias. Mas eu tenho que fazer contabilidade, pagamento, pagar os impostos? Tem, tem. Mas tem gente que gosta disso. Então, contrate logo. Não vai você querer fazer tudo isso. Eu ajudei a fundar um instituto de pesquisa em São Paulo, na USP. E nós éramos três pesquisadores. Todos bastante renomados, etc. Aí conseguimos um dinheiro da FINEP para montar o instituto. E podia contratar duas pessoas. A primeira pessoa que nós contratamos foi um contador. Aí eu perguntava para o coordenador do instituto, o nosso mestre. Ele diz, ufo, você vai contratar um contador? Você só tem dinheiro para contratar duas pessoas, você vai queimar um com contador? A gente está precisando de pesquisador. Ele falou, olha, pesquisador aqui na universidade, você balança a árvore e cai um monte. Agora, a contabilidade ninguém sabe fazer, nem eu. Então, vou trazer um cara que sabe fazer isso, porque na hora de prestar a conta é que eu vou ter problema. Não é na hora de fazer a pesquisa. Por incrível que pareça. Então, tem essa parte burocrática. Precisa ser feita? Precisa. Precisa tomar cuidado com ela? Precisa. Porque senão você vai ter um problema tributário e isso pode te quebrar. Mas, contrate pessoas para fazer isso. Não deixe de inovar. Uma das razões que as nossas startups não sobrevivem por muito tempo, é que ela nasce com uma ideia genial, um produto genial. Lança o produto e o criador tem que mergulhar na contabilidade, no contos a pagar, brigar com o gerente do banco, com o aluguel da sala, com o pessoal da limpeza, cafezinho, contratar gente e parou de produzir. Parou de criar. Seis meses depois, vem um concorrente que oferece o mesmo produto por metade do preço. E ele não fez nada de novo, ele vai quebrar. Porque agora ele vai disputar preço. Ele não conseguiu fazer algo novo porque ele estava mergulhado nessa loucura que é o Brasil. O Brasil não é para amadores, o Tom Chubin já falava isso. A gente tem uns negócios... Só contar um caos aqui para vocês. Todo mundo conhece a Feirinha do Paraguai? Tem alguém que não é de Brasília aqui? Você já ouviu falar na Feirinha do Paraguai? Já, né? Pois é, eu era diretor de tecnologia de uma empresa, de uma multinacional, onde todos os outros diretores, exceto o de RH, eram canadenses, aqui em Brasília. E o diretor de telecomunicações, era um cara famoso no mundo, na área de telecomunicações, ele voltou do Japão trazendo um notebook, um Toshiba. Estado da arte, o mais moderno que tinha, era o xodó dele. Deu uns três meses, o disco rígido do notebook cranchou. Travou tudo. Ele ficou desesperado, né? Ele me chamou, falou, Doutor Paulo, meu disco aqui deu um problema, tal. Eu olhei e falei, é, foi para o espaço. Você conhece alguém que pode levar o notebook para consertar no Japão e trazer de volta? Ele falou, esquece, se for, não volta, cara. Você entrou porque era mala diplomática, ele era a dídua comercial. Você entrou por mala diplomática. Se eu mandar alguém, você não volta aqui no Brasil, esquece. Então, como é que eu faço? Ele falou, olha, não tem assistência técnica da Toshiba, mas, de repente, lá na feirinha do Paraguai, a gente consegue. Feirinha do Paraguai? O que é isso? É um lugar que tem aqui, que tem material importado, contrabandeado. Sem brincadeira. Eu estava na sala dele, só eu e ele, porta fechada. Ele começou. Contrabando? É, você sabe onde é? Eu sei, ali perto do Ceasa. É um lugar tranquilo, assim, todo mundo sabe. Como todo mundo sabe? É a área que o governo deu. O governo deu área para contrabandista? Deu. Mas não é perigoso? Não, a polícia toma conta. Ele falou, como que eu tenho uma área? O governo tem uma área para contrabandista e a polícia toma conta. Aí tem seis meses de garantia, tá? Pior que tinha. Vamos lá, na semana seguinte, trocaram o disco rígido dele. Ele não acredita até hoje. Eu tenho que explicar para ele depois o que era feijoada, eu desisti, porque ele já viu, né? Não ia dar certo. Esse é o Brasil. Nós temos uma loucura. Se alguém, se algum de vocês trabalha ou pretende uma empresa que atua no Brasil inteiro, vocês têm ideia de quantas normas e leis vocês têm que seguir? Já pensaram nisso? Uma empresa que atue no Brasil inteiro, tenha filiais no Brasil inteiro, tem que atender a 17.813 normas. Normas e leis. 17.813. Ou seja, com certeza, você está ilegal em algum ponto. É só o fiscal adequado chegar, você vai estar ilegal. Vai levar muito. É impossível. 17 mil normas e leis, é impossível. Você ter certeza que está tudo legal. Esse é o Brasil. Você vai precisar de alguém para tomar conta disso. Se você for tomar conta, a tua empresa vai ficar só fazendo contabilidade, administração e contos a pagar, e tributo, e não vai fazer o que nasceu para fazer. Ser criativo. Ter boas ideias. Opa, isso aqui está indo mais rápido que eu. Flexibilidade. Olha lá, aquele granograma. Lindo, né? Parece empresa pública. Esquece, gente. Isso vai sumir. Empresa moderna não tem colaborador, tem dono. Todo mundo é dono. Não precisa de chefe. Quem é dono não precisa de chefe. Então imagina uma empresa que é isso aí, ó. A empresa se reúne em volta da mesa, todos os colaboradores, todos. Ah, mas tem os 50. Põe os 50. Uma mesa grande, pô. Esse é o teu problema. Sem chefe. Sem líder. Chama-se DAO. Distributed Authority Organization. Organizações de autoridade distribuída. Ah, mas isso é sonho. Não é sonho, não. Tem uma empresa em São Paulo, uma metalúrgica. Que coisa mais porreta que metalúrgica. Coisa pesada, né? O cara que mexe lá. Uma metalúrgica do Ricardo Sembler. Quem leu o livro, ele é autor do livro Virando a Própria Mesa. Já tem 25 edições esse livro. A empresa dele não tem chefe. Tem ele o dono e todos os demais donos. É uma metalúrgica, mecânica pesada. Tem 700 funcionários. Sabe quem é que decide o salário deles? Eles. Sabe quem decide o que vai fazer ou não? Se vai atopar uma encomenda ou não? Eles. Eles foram escolhidos porque eram, antes de tudo, responsáveis. E eles sabem que se eu escolho, se eu resolvo aumentar muito o salário de todo mundo, a empresa quebra e fecha. E eu estou desempregado. E essa é a empresa do futuro? É a empresa sem nível gerencial. Todo mundo é dono da empresa. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou gerenciar? Você vai ter sistemas inteligentes, sistemas especialistas, redes neurais, computação cognitiva, que vai fazer esse trabalho de atribuição de tarefas, verificar se está tudo acontecendo de acordo com o que tinha que acontecer, que vai fazer a contabilidade, que vai fazer tudo isso. Acaba com o nível gerencial. Vocês estão construindo uma empresa agora. Não crie gerentes, não crie líderes, supervisores. Contrate donos. E o dinheiro que você ia pagar para o nível gerencial, você aumenta o salário dessa negada. Aí você escolhe os melhores. Todo mundo vai querer trabalhar para você. Quem assistiu a palestra anterior, falando sobre a qualidade de um líder, falou muito disso. Faça com que a pessoa tenha pertencimento à empresa. O melhor que ter pertencimento é ser dono dela. Seja dono da empresa. Não tenha colaboradores. Aí você vai ter uma empresa para o futuro. Vai estar todo mundo brigando. Eu participei uma vez de um processo de demissão. Complicado. Só contar a historinha para situar o problema. O tamanho da encrenca. Em final de setembro, a empresa tinha atingido as metas comerciais do ano. Ou seja, tinha estourado a boca do balão. Então o presidente chamou todos nós, os diretores, e falou que cada um pode pegar uma verba de X e levar a sua equipe para comemorar o fato de a gente ter atingido as metas comerciais. Aí eu levei o meu pessoal lá para o Beer Hallen, que é em São Paulo. É um restaurante alemão. Enchemos o caco de cerveja, comemos chucrutes, dançamos pó o cara o dia inteiro lá. Dia 18 de novembro, o presidente chama todo mundo de voto, os diretores, e fala assim, então, nós estamos quebrados. Apresentar, entrar em falência, a gente precisa reduzir 40% dos custos, inclusive pessoal. Como é que você explica para um cara que em outubro, nós comemoramos estar estourando a boca do balão, fizemos uma festa enorme, e agora a empresa está quebrando. Eles acharam que beberam muito na festa, né? Abusei, pô. Só pode ter. Porque era um problema contábil, demorava para contabilizar e tal. A gente descobriu mais tarde qual era o problema. Mas o problema meu agora era demitir 40% da equipe. Todos os diretores tinham que demitir 40% do quadro pessoal. E a demissão ia sair dia 10 de dezembro. Perto do Natal, cara. É duro. Na reunião de diretores, o diretor de RH falou o seguinte, quem demite sou eu. Vocês não vão demitir ninguém, eu demito. Mas como é que você demita? Eu sei que eu vou demitir. Se você sabia de alguém que tinha que demitir, você devia ter demitido. Não é agora. Concordamos. No dia 10 de dezembro, todos os diretores, eu recebi em casa. Eu vou falar um negócio que eu acho que a maioria não conhece. Transparência. Era o Ziz. Não tinha PowerPoint naquela época. A gente trabalha com o retroprojetor. Então o negócio chama transparência. É um filme plástico transparente. A gente põe no retroprojetor. Bem, recebi um pacote de transparências explicando. Lá tinha a história que a gente ia contar para os que iam ser demitidos. No mesmo envelope, tinha todas as carteiras de trabalho já assinadas. E cada um com uma carta de apresentação, de recomendação, do presidente da empresa. Individual. Naquela época não tinha impressora já de tinta. O cara assinou todas elas. Aí 10 horas, porque tinha filial em Manaus, e lá tem uma hora de fuso horário. Então 10 horas chamamos, todos os diretores ao mesmo tempo. Não vazou nada. Ninguém contou nem para as suas namoradas e para as suas mulheres. Ficou um segredo absoluto. 10 horas chamamos todo mundo que ia ser demitido. Enquanto eu explanava a história que eu tinha que contar, minha secretária chorando e recolhendo os crachás de cada um, entregando a carteira de trabalho. A história explicava por que a empresa estava quebrada, qual era o motivo, e por que eles tinham sido escolhidos. E a regra da demissão foi a seguinte, vai ser demitido quem mora com os pais, quem não tem família, não tem nada, e que pode ser rapidamente empregável. Então jovens que moravam com os pais, ou seja, aquelas pessoas cuja demissão ia impactar socialmente o mínimo possível, eram demitidos. Em contrapartida, as pessoas mais idosas, com profissões que eram difíceis de ser recolocadas, não foram demitidos. Demitição é ruim, é ruim. Mas todo mundo entendeu a lógica, e foi justa, e foi transparente. Não teve perseguição, não teve nada. Aí saíram, voltamos à tarde, então isso foi de manhã, todo mundo já foi dispensado direto, mais na área de tecnologia, você não tem aviso prévio, você dispensa aviso prévio. Aí à tarde eu chamei para a segunda parte da reunião, que é o pessoal que ficou. Os 60% que ficou. Então eu expliquei a mesma história para eles, expliquei porque eles ficaram e não foram demitidos. E que agora nós íamos ter que trabalhar com os 100%. Agora eu precisava que todos eles fossem donos da empresa. Vão arregaçar a manga e vão trabalhar pelos 40% que foram embora. Conseguimos recuperar a empresa. Desgraçadamente, cada diretor teve que achar emprego para quem estava sendo demitido. Eu fui o diretor que demorou mais, 45 dias. Eu tinha um chefe de operação que demorou para ser recolocado. Mas todo mundo foi recolocado com salário maior do que ganhava na empresa. Então todo mês eu tinha alguém entrando na minha sala e falava, chefe, vai ter outra desse mês ou assim, me coloca na lista, tá? Olha que legal. É um negócio complicado, demissão em massa. Isso pode gerar um impacto brutal na empresa. Foi extremamente bem conduzido, com transparência. E passamos a depender dos poucos que ficaram. E aqueles que ficaram fizeram o trabalho, dar certo e a empresa saiu do outro lado. Isso é você ser dono da empresa. Isso é ter pertencimento à empresa. E como houve transparência, todo mundo concordou com as regras que foram dadas. Então, mantenha a equipe pequena. Enxuta. Organização plana. Nada daqueles organogramas malucos. Isso não tem mais tempo para isso. Você perde mais tempo comunicando do que trabalhando. Sustentabilidade. Sustentabilidade é o seguinte. A empresa tem que ser sustentável financeiramente. Óbvio. Senão ela quebra. E se quebrar, não adianta nada disso que nós estamos falando. Ela tem que dar dinheiro. Ah, mas eu tenho um instituto sem fins lucrativos, uma empresa sem fins financeiros, tem uma ONG, tem uma escola. Legal, cara. Ela tem que dar dinheiro. Você não vai distribuir lucro. Tudo bem. Mas ela tem que dar rédito positivo. Ela tem que sustentar. Não adianta ficar esperando que o governo vai te ajudar. Não vai mais. Você tem que dar dinheiro. Então, tem que ter sustentabilidade. Financeiramente, ela tem que parar em pé. Sozinha. Sem depender de ninguém. Ela tem que ter ambientalmente sustentável. Não dá mais para a gente agredir o planeta. Em 1980, nós batemos a taxa de consumir um planeta por ano. Nós estamos consumindo hoje 1,2 planetas por ano. Ou seja, 20% acima do que o planeta consegue repor. Desde 1980 até agora. Ou seja, nós já temos um negativo aí, um saldo, né? Já sacamos a descoberto. Já estamos no cheque especial desde 1980. Se a gente parasse de agredir o planeta e fosse sustentável, nós vamos demorar até 2050 para zerar a conta de novo. E nós não estamos fazendo isso. Estamos continuando a agredir o planeta. Então, é obrigação nossa, como empresários, ou como trabalhadores, colaboradores, donos de empresa, sermos sustentáveis. Em todo o caminho. Tudo. A embalagem que você usa é reutilizada? Você recolhe o produto que você vendeu, que não serve mais? Você recolhe a embalagem? O que você faz para ter um planeta mais sustentável? E sustentabilidade social? O que você está fazendo para a sociedade que está acomodando a tua empresa? Ah, mas eu não estou fazendo muita coisa, mas também não atrapalha ninguém. Como que não atrapalha, cara? Você põe uma empresa, o que vai dar distacionamento nas ruas em volta, não é brincadeira? Até isso atrapalha. Então, o que você está fazendo para trazer de vantagens para a sociedade onde você está? Você está contratando pessoas na sociedade? Você está contratando serviços dos prestadores, serviços daquele do teu bairro? Você está ajudando a cuidar da praça, da escola? Ah, mas isso é coisa do governo. Não é não, gente. Isso é nosso. É assim que a empresa ganha respeitabilidade no meio em que ela está. Ela vai ser protegida por isso. Há 20 anos, eu sou de São Caetano do Sul, do ABC Paulista. Tinha um bairro lá, que é um bairro extremamente pobre e muito violento. Tinha uma escola que vivia com problemas, piores indicadores educacionais, sempre depredrada, sempre com problemas, tráfico, aquela... Complicado. Ninguém queria, nem prefeitos, nem época da eleição, o candidato passava por lá. Aí nós reunimos, a gente criou um projeto chamado Fênix, e nós reunimos os comerciantes e empresários do bairro. Uma cidade que não seja Brasília, você tem mistura, né? De casa, comércio, indústria, tudo mesmo bairro. Nós reunimos todo mundo e falamos, gente, vamos recuperar a escola. Vocês vão dar uma contribuição mensal, pequena, e nós vamos recuperar essa escola. Nós vamos fazer mais, não é recuperar. Essa escola vai funcionar 24 horas por dia. Nós vamos colocar médico na escola, duas vezes por semana, pago pela gente, para atender a comunidade. Nos 24 horas que ela vai funcionar por dia, ela vai dar aula de corte e costura, de vigilância, de mecânica de automóvel, para os pais dos alunos. Vão dar atividade para os alunos e para os irmãos que não têm o que fazer, fora do horário escolar. Reformamos a escola inteira e estabelecemos meta de desempenho para os professores. Então, o professor ganhava uma bolsa, paga pelo projeto, conforme o desempenho da turma dele fosse melhor do que o semestre passado. Resultado, depois de dois anos, a escola ficou sem nenhum vidro quebrado. Porque se alguém chegasse lá e puxasse o muro da escola, viu, o pai enchia o garoto de porrada. Porque aquela escola já não era mais a prefeitura, era da comunidade. Os jovens ficavam jogando bola, usavam a quadra de esporte, não só para a educação física, mas também para a prática de esportes mesmo. Independente de ser aluno ou não da escola. O atendimento médico teve fila nos primeiros meses e depois acalmou, porque se atendeu aquela demanda reprimida. Era médico pago pelo projeto. Coisa deu tão certo que dois policiais da Ronda Municipal ficavam o tempo todo lá na escola, porque estava legal a escola. Tinha cafezinho, tinha água gelada. Nós fizemos uma casinha para eles, um escritóriozinho, e os passaram a despachar de lá. Pergunta se teve violência na escola. Acabou com o tráfico, acabou com tudo. O nível de escolaridade aumentou, os indicadores de desempenho melhoraram tremendamente. Ficou uma das melhores escolas da cidade. Num bairro extremamente pobre e perigoso. Acabou. Quando você envolve a sociedade em volta, a tua empresa passa a ser parte da sociedade, não é alguém que está lá para ganhar dinheiro explorando os caras. você passa a ser parte daquela sociedade. E responsabilidade social, como eu estava falando, é todo mundo faz parte do teu negócio. Não é só você e teus colaboradores. Os teus fornecedores, o teu parceiro, a empresa vizinha, teus concorrentes fazem parte do negócio. Eu assessorei um grupo de empresas aqui do DF de se juntarem, empresas concorrentes, de se juntarem para desenvolver um projeto para criar um produto inovador para todas elas produzirem. Porque assim, todas elas tinham condições de competir no mercado nacional. Porque senão não saia de Brasília. Concorrente, às vezes, é bom. Traz para dentro da tua empresa. Escuta o que eles estão fazendo. Fornecedores. E os próprios colaboradores. Bem, mensagem final, porque nós somos estartupeiros, né? Tem que ser rápido. Acho. Seja simples. Seja ético. Não dá mais espaço para quem não é ético. Isso não é só porque tem o Lava Jato, não. É porque não dá mesmo. A sociedade sabe disso. E você vai perder espaço. Seja audacioso. Cara, fazer o que todo mundo faz é fácil. E você não ganha dinheiro com isso. Você vai ganhar dinheiro quando fizer aquilo que ninguém faz. Aí a coisa fica legal. Você não tem concorrente. O preço você define. Quando você faz o que os outros fazem, o preço quem define é o mercado. Quando você faz uma coisa que ninguém faz, ninguém fez, ninguém sabe o preço daquilo, aí você define o preço. Seja inovador. E para isso, seja simples. Mantenha uma empresa simples, ágil, pequena. Então, um tal de número de bar, do bar. Do bar, um pesquisador americano que descobriu, percebeu, que as comunidades, desde o tempo do Paleolítico, eram no máximo de 150 pessoas. E esse número ficou chamado, sendo chamado de número de do bar. É a quantidade de pessoas que você consegue se relacionar diretamente. Limita a tua empresa. 150. Pô, mas se uma empresa tiver 1.500 pessoas? Pô, abre 10. Aliás, recomendação, não cresça. Se você deixar de ser, se você é micro empresário, você tem tudo de bom na vida. Quando você virou pequeno empresário, você se ferrou. Você vai ter todos os ônus de uma grande empresa, e nenhuma vantagem de ser micro empresário. Você está no pior dos mundos. Você vai ter que ter custo de contador, advogado, etc. Que uma grande empresa, isso é um custo marginal, mas para você vai pesar. Então, se a tua empresa cresce muito, faz um spin-off. Cria outro. Divide o trabalho. A melhor coisa é ser pequeno. É eu que diga, né? E seja responsável. Socialmente, ambientalmente, e tudo mais. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Meu tempo vai acabar daqui a pouco. Era isso. Perguntas? Perguntas? Não? Olá, boa noite. Como inovar num tempo de crise? Não tem crise, cara. Aliás, você já deve ter ouvido falar que em japonês o ideograma de crise é o mesmo de oportunidade. Se tem crise, é porque ele tem um problema. Se tem um problema, se você achar a solução para aquele problema, você está ganhando. É só... Cara, eu já passei por tanta crise, você não imagina. Sou de um tempo que a gente tem inflação de 80% ao mês. A gente trocava de ministro e de moeda duas vezes por ano. Mais do que eu troco de cueca. Então, não tem. Crise é passageiro. É um problema passageiro. O que você tem que fazer é se reinventar a cada crise. Procure... A crise traz uma oportunidade. Hoje, a gente tem um monte de oportunidades aparecendo. Agora, você tem que sair, tem que arregaçar a manga. Solução não cai no colo. Você tem que buscar. E ser inovador é... Começa a pensar fora do que você faz. Eu costumo... Eu gosto... Eu sou mentor aqui de startups. E é legal porque você traz de uma visão de um determinado... De uma determinada indústria para resolver problemas de outra indústria. E, às vezes, o cara daquela indústria não tinha pensado nessas ideias que outras indústrias já resolveram. Então, isso é sempre um exercício bom. Converse com as pessoas. Uma coisa que a gente não costuma fazer ou o empresariado brasileiro tem isso de ruim é ficar fechado em si próprio. Converse com as pessoas. Converse até com o teu concorrente. Se abra. Fala, cara, eu estou com esse problema. Como é que a gente pode fazer? Eu tive essa ideia que você acha. As ideias só são ideias boas quando elas circulam, quando elas crescem. Senão, você vai tentar e não vai dar certo. Vocês viram um... Eu recebi essa semana um videozinho no WhatsApp do comedor para cachorro estressado. Receberam isso? Alguém recebeu? O cachorro estressado ele come muito rápido. E isso faz mal para ele. Chega a entupir o sistema digestivo, etc. Então, o cara teve uma ideia genial de fazer um comedor naquelas vasilhas cheia de reentrâncias. De tal forma que o cachorro não consegue enfiar a língua e trazer muita comida de uma vez. Ele tem que pegar o de pouquinho. Aí está o filme do teste de mercado bota um negocinho cheio de comer e o cachorro lá tenta de um jeito tenta do outro pegou, morde aquilo vira de ponta cabeça joga tudo no chão e come no chão. Cara, pergunta. Se ele tivesse perguntado para o cachorro ia saber que aquele negócio não ia dar certo. Percebe? Então, converse com as pessoas. Converse com todo mundo. Mais perguntas? Isso aqui já fez 10 quilômetros só hoje. Boa tarde. Falando sobre essa questão da linearidade dentro da empresa da questão de você ter todos como donos muitas vezes a gente encontra uma pessoa que é extremamente talentosa em uma área mas ela não tem aquela mentalidade de uma pessoa empreendedora de uma pessoa que consegue ver aquela empresa como ela sendo dona daquela empresa. É possível trabalhar essa mentalidade em uma pessoa já talentosa ou seria mais interessante procurar uma pessoa que já tenha essas duas habilidades ali. Olha, vocês viram a primeira slide que eu fiz eu tenho um histórico de vida maluco, né? E eu continuo me reinventando. Eu estou me reinventando a todo instante. As pessoas são o cérebro tem uma plasticidade brutal. Você consegue aprender coisas novas a todo instante. O que eu preciso é ter motivação para isso. Preciso mostrar para a pessoa que ela vai ser legal. Tem que ter um acolhimento. A gente é de tecnologia. Tem uns nerds que não falam nem com ele mesmo, né? O cara acha capaz de não falar nem sozinho. Ele é tão fechado que o cara é. Agora, se você acolher o cara na turma dele no grupo dele ele é ativo. Agora fora o cara fica fechadão não fala. Acolhe as pessoas. Você tem um time que acolhe um time que receba bem as pessoas. Você tem motivação para ela e mostrar para ela o que ela deve fazer. Dificilmente essa ideia de você ser dono de uma empresa e ser dono significa você ter liberdade para chegar para o chefe e falar chefe, eu tive uma ideia. E essa ideia vai ser ouvida e vai ser implementada. Eu fui dar consultoria de inovação para uma empresa aqui de Brasileira e isso foi barato. Foi três meses. Fazendo três meses. E o dono da empresa uma grande distribuidora de material de construção queria inovar na área ele falou olha, eu estou com medo porque vê o que aconteceu com o Uber. Daqui a pouco esse negócio de distribuição de distribuidora de material de construção vai ter uma coisa diferente e eu estou no sal. Então, quero inovar. Falei, pô, legal. Então, fiquei conversando com ele, um bate-papo no escritório. Aí ele falou vou levar para você ver como é que é o nosso pátio como é que é a dinâmica os processos e tal. Aí desci com o cara eu acho que ele nunca tinha descido no pátio. Foi botar o pé. Então, um dos rapazes que estava no despacho de material organização do material chefe, o senhor por aqui chefe que prazer quanto tempo olha é um prazer viver o nosso trabalho aí ele me apresentou chefe, foi bom o senhor ter vindo que eu tenho uma ideia que eu queria discutir com você. O cara abraçou ele falando meu filho, você é pago para trabalhar e não para ter ideia. Sabe quando esse cara vai ter outra ideia? E quem estava perto nunca mais. Eu cheguei para o chefe mas chefe, é o seguinte não dá para inovar não cara. Não, como não? Não dá. Você tem, para inovar a gente tem que mudar a tua cultura. Tu e do teu gerente porque todo mundo segue a cartilha do chefe, né? Por isso que chefe é ruim. O chefe permeia o estilo gerencial em toda a empresa. Não dá. Então, se você tem uma organização em que a liderança comprou essa ideia mas comprou mesmo e que está tem acolhimento e que tem paciência de trabalhar com as pessoas isso funciona. Não é de uma hora para outra. Se eu pegar aí todo mundo agora e falar agora todo mundo é chefe eu vou quebrar no dia seguinte. Você tem que desenvolver isso com o tempo. Quem está nascendo agora pode selecionar as pessoas para trabalhar no seu time que tem essa ideia. Você é chefe é dono da empresa também. Legal? Mais? Boa tarde. Paulo Rogério Feina Até agora era. É porque é o seguinte eu admito que eu estou em uma certa angústia porque primeiro quando você falou que tinha doutorado eu falei deixa eu pesquisar aqui rapidamente aí eu vi um pouco aqui no escavador físico, mestre, informática, doutorado, tudo certo? Semana que vem eu vou fazer uma apresentação no mestrado da última etapa prova oral e eu vi que sua apresentação é fantástica. Obrigado. E a minha pergunta é a seguinte vou competir com algumas pessoas para tentar passar no processo seletivo está classificado no número mínimo de vagas que é de cinco. Como você com essa sua experiência de algumas décadas e isso é uma coisa que eu admiro faria a sua apresentação de mestrado para tentar convencer aquela banca. Obviamente cada caso é um caso a banca do mestrado profissional e educação porém já estou me preparando mas eu achei interessante de repente pegar uma experiência de alguém que já passou por essas etapas. eu queria te perguntar eu vou abrir minha empresa minha empresa nesse momento é o meu mestrado eu quero passar o que você na sua experiência faria? Olha eu vou contar uma historinha também não é minha mas Jack Wells presidente da General Electric ex-presidente da General Electric um grande nome de vendas da área de marketing tem livro sobre marketing ele quando foi contratado na General Electric ele foi contratado para ser vendedor e o chefe dele era um cara famoso na área de vendas e ele tinha um teste para ver se o cara era bom vendedor que era fulminante ele pegava o isqueiro aqueles isqueiros zupo sabe aquele isqueiro americano de fluido de freio de fluido de isqueiro todo cravejado de ouro cravejado com pedras que ele ganhou quando fez 25 anos de empresa sabe aquelas coisas assim é um xodó ele entregava o isqueiro para o candidato e falou me convence a comprar essa porcaria é a pior situação para um vendedor quando o comprador conhece mais o produto do que o vendedor e o cara falava as vantagens do produto as desvantagens contava a história o manual do vendedor chegou na vez do Jack Wells quando ele foi contratado o cara pegou o do isqueiro para ele e falou me convença a comprar essa porcaria ele olhou o isqueiro pôs o bolso 10 mil dólares para você ter o do isqueiro de volta foi contratado se você fizer o que todo mundo faz você vai disputar no varejo porque é commodity faça alguma coisa diferente proponha um projeto um tema ou se apresente de forma diferente qual vai ser essa diferença eu não sei porque eu não estou na tua pele não sei qual é o nível o mercado acadêmico é meio refratário a inovações mas tente cara se você fizer o que todo mundo faz você vai ter que ser um trabalho que realmente cative os caras um jeito é descobrir o que é que eles escreveram recentemente e fazer um trabalho em cima do paper deles conheça teu interlocutor pode ser por aí mas se não inove seja oracioso o que você pode perder tá legal? mais algum? acabou o tempo? tem mais alguma? acabou cabe mais uma pergunta alguém quer fazer? não? sou casado diga bom boa tarde meu nome é Glauber você falou sobre bom se você vai vai inovar você foca no que você entende o que você gosta e o restante você terceiriza como fazer isso no início já que você tem pouco dinheiro e principalmente conseguir trabalhar junto o que você entende o que é o core dessa inovação desse trabalho e área comercial olha é mais ou menos o que eu estava falando para ele se você fizer o que todo mundo faz você não vai conseguir mercado você vai disputar preço há um ano eu faço parte de um sindicato da indústria da informação e faço parte do núcleo de inovação da fibra da federação de indústrias de brasília e o pessoal da da indústria de bares e restaurantes sindicato de bares e restaurantes que é afiliado estava reclamando os donos de padaria que pãozinho não dá dinheiro só dá trabalho pãozinho pãozinho francês falou cara pãozinho não dá dinheiro é um saco mas você tem que ter padaria tem que ter pãozinho se não é na padaria aí eu falei para ele faz o seguinte dá de graça faz uma fila um corredor polonês de produtos nem você já viu o caixa da loja americana aquele corredor polonês coloca o pãozinho lá no fundo da tua loja faz todo mundo andar por um labirinto de produtos vai lá e pega o pãozinho de graça com certeza no caminhar até lá ele vai pegar mais alguma coisa é aí que você ganha dinheiro então inventa formas diferentes de você cativar o teu cliente se você fizer o que todo mundo faz você vai ter que disputar preço e disputar preço é a pior coisa que tem você tem que fazer algo diferente como criar cara é eu não ia dizer que você vai perder os cabelos por isso mas o caminho já está andado é rapaz é pensar pensar do lado de fora ver experiências de outras indústrias dinheiro não é problema se você está começando agora com uma ideia inovadora principalmente se for uma área de tecnologia você tem aí a FAPDF a Fundação Para Pesquisa dando com editais para inovação para pequenas empresas que estão com startups estão começando já teve três é o terceiro ano que vai ter de toda startup você pega ali uns 30 40 mil reais já é um dinheirinho bom para começar fundo perdido você não vai ter que devolver tem que fazer direito né mas já é um bom dinheiro você tem outros projetos tem vários órgãos de fomento que colocam o dinheiro numa boa ideia por incrível que pareça faltam boas ideias não falta dinheiro e se a tua ideia for muito boa tem um monte de investidor tem um fundo aqui de Brasília foi criado por colegas meus eles tem 50 milhões de reais para colocar em empresas cada ticket é de 5 milhões eles fazem investimento de 5 milhões em uma empresa eles já estão há seis meses procurando duas empresas tem duas vagas eles não acham duas empresas ninguém quer ganhar 5 milhões de reais na empresa eles vão falar como é ex-mulher porque se não eles rapidinho ela liquidava os 5 milhões mas faltam projetos o cara não vai também colocar 5 milhões em uma empresa só porque está sobrando 5 milhões eles são extremamente rigorosos nos critérios de seleção mas dinheiro não é problema boas ideias é que faltam boas ideias que sobrevivem posso sobreviver a um crivo de um investidor tá bom então gente muito obrigado pela paciência desculpa alguma brincadeira